Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos do M4 Sherman e responderemos uma pergunta muito curiosa. Se esse blindado era assim tão fraco como dizem, por que foi tão produzido durante a guerra? Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana, o jogo World of Tanks, que patrocina esse vídeo. É o maior jogo gratuito de tanques para computador do mundo, com mais de 100 milhões de jogadores. Com mais de 550 tanques de guerra à disposição, desde os ágeis tanques leves e médios, até os poderosos tanques pesados e os letais caça-tanques. Com o jogador podendo ainda operar as peças móveis de artilharia. O jogo oferece mais de 40 mapas diferentes, onde você poderá traçar planos com seus amigos para destruir os seus adversários. Seja em batalhas em campos abertos, em montanhas, em florestas densas, no deserto, ou em zonas urbanas e industriais, as possibilidades táticas são inesgotáveis. Os tanques foram inspirados em fundamentos históricos reais, oferecendo ao jogador a sensação de estar comandando um autêntico tanque de guerra. Faça o download do jogo através do link que está na descrição e use o código promocional TANKTASTIC para ganhar 7 dias de conta premium, 500 de gold e o tanque T-127 soviético. Não perca essa fantástica oportunidade! Vejo vocês por lá! Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em setembro de 1939, os Estados Unidos estavam muito atrasados em termos de blindados de combate. Enquanto a Alemanha varria a Polônia e a França com blindados como o Panzer III armados na época com canhões de 50mm e com o Panzer IV na época armado com canhão de 75mm, o melhor que os americanos tinham era o fraquíssimo M2 com uma blindagem que não ultrapassava os 25mm e um canhão de apenas 37mm, inútil a longas distâncias contra as blindagens dos Panzers alemães. Diante do sucesso alemão na Europa, os Estados Unidos decidiram avançar com o desenvolvimento de um novo carro de combate que tivesse mais blindagem e principalmente um canhão maior, resultando assim no M3 Li, com uma blindagem frontal de 51mm, ainda assim, bem menor do que a blindagem frontal de 80mm do Panzer IV. Mas vinha equipado com dois canhões, um de 75mm instalado na lateral do veículo e um outro de 37mm numa torre. Isso resultou num desenho um bocado estranho, dando ao veículo um perfil muito alto por causa do canhão no topo, tornando-o facilmente observável a longas distâncias. Além disso, o seu canhão de 75mm tinha uma liberdade de movimento transversal muito limitada, obrigando a que todo blindado se movesse para fazer grandes ajustes de mira. E por isso, mesmo com o M3 Li entrando em produção em 1941, o exército dos Estados Unidos encomendou estudos para um outro veículo que estivesse mais em linha com a tendência da época. Com o exército selecionando em abril de 1941, o protótipo mais simples dentre os cinco concorrentes, o T6, baseado no chassi, no canhão e em alguns elementos mecânicos do M3. Só que com o design mais atualizado para a época, com o seu canhão de 75mm numa torre com uma amplitude de rotação de 360 graus, nascendo assim no final de 1941 o M4 Sherman. De acordo com estudos feitos na época, o M4 Sherman era equivalente, ou mesmo superior, em alguns aspectos, aos modelos do Panzer III e do Panzer IV produzidos em 1940 e 1941. Com os Estados Unidos decidindo apostar todas as suas fichas na sua produção massificada, simplificando e padronizando ao máximo muitos dos seus componentes. O que permitia que qualquer fábrica de veículos ou de maquinaria pesada nos Estados Unidos fosse capaz de produzir praticamente qualquer parte do novo blindado. Optaram inicialmente por um canhão de 75mm de velocidade média, de fácil produção e também de fácil operação, podendo assim ser empregado tanto para apoio à infantaria, como também em combates contra outros blindados. As primeiras versões vinham equipadas com um motor a gasolina Continental R975, um motor radial de 9 cilindros refrigerado a ar com uma potência de 400 cavalos, com versões posteriores vindo equipadas com motores diesel da GM e também da Caterpillar, bem como um motor a gasolina V8 da Ford, o GAA, com uma potência de 500 cavalos. Tendo em conta o peso do M4, que oscilava à volta das 35 toneladas, um motor de 400 ou 500 cavalos dava-lhe muita agilidade, com uma velocidade máxima em estrada de 50 km por hora e um alcance de 250 km. A primeira experiência de combate do M4 ocorreu no norte da África em 1942, com os Estados Unidos entregando aos britânicos mais de 300 veículos, nas versões M4A1 e M4A2, uma versão com motor diesel da GM. A experiência de combate foi muito positiva, com esses Shermans encontrando blindados alemães Panzer III com canhões de 50 mm e blindados Panzer IV com canhões de 75 mm, com o Sherman provando ser muito eficiente contra esses blindados, tanto em termos ofensivos como também defensivos. Na Operação Tocha, o desembarque americano e britânico no norte da África, o M4 Sherman, dessa vez em operação também por americanos, continuou demonstrando um bom desempenho frente aos Panzers III e IV alemães. Com toda essa experiência positiva, incentivando os Estados Unidos a produzirem cada vez mais quantidades desse blindado, desenvolvendo também outras versões como o M4A3, com o motor a gasolina da Ford de 500 cavalos, e o M4A4 com o motor a gasolina da Chrysler. Também produziram muitas variações com o M4A3, vindo em 8 variações diferentes, incluindo algumas com o canhão de 76 mm. Apesar do Sherman ter uma péssima fama de se incendiar facilmente, estudos feitos durante a guerra indicam que, em média, 82% dos Shermans que tiveram a blindagem perfurada se incendiaram, um número muito semelhante ao de outros blindados como o Panzer IV. E especificamente na campanha da Normandia, entre junho e julho de 1944, de todos os blindados M4 Sherman nocauteados, apenas 56% se incendiaram. A partir de 1944, a munição foi realocada no interior do Sherman, com essa munição recoberta por uma espécie de colchão de água, reduzindo em 15% as chances do blindado se incendiar, em caso de penetração da blindagem. A péssima fama de se incendiar com relativa facilidade, é atribuída às primeiras experiências de combate do M4A1 e M4A2 na África. Mas na França, na Itália e mais tarde na própria Alemanha, graças a essas atualizações, o índice de incêndio de um M4 era muito similar ao de outros blindados. O grande calcanhar de Aquiles do M4 eram os blindados pesados alemães, como o Tiger I e o Tiger II. Mas como eram blindados relativamente raros, com mais de 90% dos blindados alemães na frente ocidental, sendo o Panzers III e IV e também caça-tanques como o Stug IV, O M4 era, de modo geral, um blindado muito eficiente, tanto em termos ofensivos como defensivos. Serviu de base para muitas variações e até mesmo para outros veículos, como o Tank Destroyer M36 com canhão de 90 milímetros, e também peças móveis de artilharia como o M40 com obuseiro de 155 milímetros. Os britânicos, preocupados com canhão original de 75 milímetros, produziram o Firefly, com canhão longo de alta velocidade de 76,2 milímetros, conhecido como o Assassino de Tigers, graças a sua capacidade de nocautear o Tiger I a quase 1.500 metros de distância. Em termos práticos, o M4 Sherman não era particularmente bom em nada. Não tinha a melhor blindagem, não tinha o melhor canhão, não era o blindado mais ágil e veloz da guerra, mas era medianamente bom em tudo isso ao mesmo tempo. Além de ser muito fácil e barato de ser produzido, operado, e também de ser mantido na linha da frente. Como a qualidade de produção era muito elevada, o M4 Sherman era conhecido por ser muito fiável em termos mecânicos. Como eu disse, não era o melhor dos melhores, mas conseguia cumprir bem a missão para a qual tinha sido projetado, e por isso, quase 50 mil desses veículos saíram das fábricas americanas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri